Vou dizer pra meu ouvinte o que eu gosto de cantar O trovão que alardeia a nuvem se condensar Deixando a terra molhada pra o nordestino plantar O que gosto de cantar tem a ver com natureza A beleza do pavão, as montanhas com grandeza E a flor mais simples do ramo que contém tanta beleza Do mar canto a profundeza e a dimensão do espaço A mãe balançando o filho pra adormecer no braço E vovô contando as histórias do período do cangaço Em cada verso que faço tento cantar a doutrina Das coisas boas na vida que Deus nos mostra e ensina Que não tem poesia maior do que as bênçãos divinas Lua, lâmpada, cristalina Que Deus pôs no horizonte O menino no riachos dando o canga pé da ponte E o vento varrendo as folhas que a planta atira no monte Gosto de buscar na fonte para cantar a santidade Gosto de cantar paixão, amor, carinho, amizade Com paixão e gentileza, ruedeira e a saudade Gosto de cantar saudade, sentimento e solidão Tristeza e alegria, o amor e a paixão Coisas que machucam muito as carnes do coração Gosto de cantar sertão, falando em serra e vaqueiro Gosto de cantar a chuva que cai molhando o terreiro O sertão é inspiração pra cantador, violeiro Gosto de cantar o cheiro da manga espada madura A garça de pena branca, o urubu de pena escura E o peba que sai de noite procurando tanajura Gosto de cantar fartura na mesa do sertanejo A alegria do povo numa noite de festejo Que eu canto mais inspirada depois que canto o que vejo Gosto de cantar o queijo feito do leite da vaca Cachorro que corre atrás de tatupeba e ticaca E o jegue que leva carga de lenha, vara e estaca Aaaaaaahaca Aaaaaaaahaca Ugistaria Especiales Aaaaaaaaaaah